Agora, para analisar de maneira simplificada o marcapasso e o eletrocardiograma. Não tem um simples assim, tá, galera? Quem é de mais eletrocardiograma tem como cair em prova? Tem sim, e já caiu no Enem. Você vai encontrar no meu material, tá, galera? Uma questão lá falando do eletrocardiograma. Foi uma questão simples, mas caiu. Primeiro, qual a importância do marcapasso? A gente sabe, se a gente está andando pela rua, leva um susto, o nosso coração começa a bater de uma maneira mais intensa. Só que ele não bate tão intensamente ao ponto de a gente morrer, muitas vezes. Pode acontecer. Por quê? Porque existe um marcapasso que ele controla o batimento rítmico do nosso coração. E onde é que ele fica? Olha pra cá, galera. O nosso marcapasso, pra quem lembra de anatomia, assistiu a primeira aula lá do sistema cardiovascular, a gente tem aqui em cima átrio e aqui embaixo o ventrículo. Esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. A gente já viu isso aqui, tem que assistir a aula anterior. Do lado direito, no átrio direito, nós encontramos o marcapasso. Qual é o nome do marcapasso? Nó sinotrial. Basicamente, em muitas provas, é só isso que você tem que saber. Nódulo ou nó sinotrial é o nome do nosso marcapasso. E o nosso marcapasso, a função dele é transmitir esse impulso. Qual é a função dele, na verdade, primordial? É a contração do átrio, tá, galera? Galera, para esse vídeo, tá? Bate o print, começa a anotar aí, aí no canto. Já deu pra parar e anotar? Qual é a função do nó sinotrial? É principalmente a contração do átrio, tá? Contração. Lembrando que eu já ensinei pra vocês que contrair é sístole. Relaxamento é diástole. De novo, sístole é contração, relaxamento é diástole, tá? Então, o nó sinotrial é importante na contração do átrio. Aí o sangue sai daqui pra cima, aqui pra baixo. Só que concorda comigo, galera? Quando o átrio ele tá contraindo, o ventrículo não pode contrair. Quem controla o ventrículo não... Na verdade, quem controla o ventrículo ficar aqui relaxado enquanto o átrio está contraindo é o nó átrio-ventricular. Então, anota aí no canto. Função do nó átrio-ventricular é não deixar o ventrículo contrair enquanto o átrio está contraindo. Então, ele tá contraindo, tá mandando sangue daqui pra baixo, e o ventrículo não pode contrair. Quem não deixa o ventrículo contrair é o nó átrio-ventricular, tá? Quando isso acontece, galera, esse impulso aqui, esse impulso aqui de contração, tem a ramificação nervosa de dois feixes pros dois ventrículos. Esses feixes são chamados de feixes de riz. Então, a função dos feixes de riz é só mandar a condução pros dois ventrículos. Mandar a condução para os dois ventrículos. Kennedy, quem controla a contração agora do ventrículo são fibras. A gente chama de fibras de Purkinje. Então, de novo, galera, nó sinatrial. Contração do átrio. Manda o sangue para o ventrículo. Ventrículo pode contrair? Não. Quem é que não deixa o ventrículo contrair? O nó átrio-ventricular. Kennedy, quem é que manda essa informação daqui de em cima pros dois ventrículos? É através de feixes, chamar de feixes de riz. E quem é que faz os ventrículos se contraírem? Quem é? A fibra de Purkinje. Na verdade, a contração do ventrículo serve por um elo que a gente chama de riz Purkinje. Os dois vão ser importantes para a contração do ventrículo. Tudo bem? Não entendeu? Volta o vídeo e anota tudinho. Galera, eletrocardiograma. O eletrocardiograma, na verdade, o que ele analisa é a atividade elétrica do nosso coração. Só que ele analisa através de despolarização e repolarização. Que é uma coisa muito complexa para a nossa cabeça, que a gente não vai analisar aqui no ensino médio. Eu vou analisar aqui no ensino médio com base em sístole, contração e diástole. Vai ficar mais fácil. Se você quiser anotar aí, a sístole seria a despolarização. E a diástole seria a repolarização. Como é que funciona? Olha, a gente tem o eletrocardiograma mais ou menos assim, olha. Tem uma região, uma ondinha. Anota aí, galera, chamada de P. Uma quedinha chamada de Q. Uma subidinha aqui chamada de R. Descidinha de S. E outra ondinha de T. Não sei se vocês perceberam, mas é a continuação do alfabeto. P, Q, R, S, T. Kennedy, o que representa esse P aqui? O P, galera, ele representa a contração, ou seja, a sístole do átrio. Onde é que está escrito isso? Está bem aqui. Contração ou sístole atrial. O que representa a região QRS? A gente chama de complexo, tá, galera? QRS. Representa a sístole ou contração do ventrículo. Então, perguntarem pra vocês o que é QRS? Contração do ventrículo. O que representa essa ondinha T, Kennedy? O relaxamento do ventrículo. E, Kennedy, se ele mostrar o eletrocardiograma e ele perguntar em prova, como já caiu uma vez, onde é que está localizada a pressão arterial? Mas não é pressão e o outro não é eletricidade? Sim, mas dentro do eletrocardiograma, onde podemos analisar? Primeiro, a pressão arterial, artéria, a gente analisa pela pulsação do ventrículo, tá, galera? Anota aí. Porque quando o ventrículo ele contrai, ele manda sangue pela artéria. Logo, a pressão arterial é analisada pelo complexo QRS. Então, quanto maior tiver essa ramificação aqui, mais pressão vai ter. Se tiver menor, é porque a pessoa está com problema na pulsação do sangue dela. Tudo bem? Então, dá uma anotada nisso aí. Deixa eu sair mais uma vez na frente pra você anotar. Deixa que a gente explica.